Mais de 700 famílias de Uberlândia poderão ser beneficiadas no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. A aprovação de projetos habitacionais na cidade foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. Hoje teve entrevista à imprensa na Prefeitura de Uberlândia. O Carlos Villela acompanhou a coletiva e traz todos os detalhes pra gente, porque tem muita gente interessada também. Boa noite, Carlinhos. Muita gente, Fernanda. Boa noite pra você, boa noite a todos. A Prefeitura de Uberlândia, Fernanda, montou uma equipe de trabalho com várias secretarias, o DMAI, pra agilizar a aprovação dos projetos assim que foi anunciada a retomada do programa Minha Casa Minha Vida pelo Governo Federal. Quatro projetos foram aprovados e foram autorizados pelo Ministério das Cidades para a contratação junto à Caixa Econômica Federal. São projetos que vão atender a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1 é para famílias com renda mensal de até R$ 2.640. 734 famílias de Uberlândia vão ser contempladas nesta etapa. Dois projetos para mais de 350 famílias são do Bosque Pequiz 1 e 2. O Bosque Pequiz vai ficar ali na região do Residencial Pequiz, em Uberlândia. Os outros dois projetos para mais de 380 famílias são do Place Tangará, também 1 e 2, que vai ser construído ali na região do Jardim Ipanema, perto do aeroporto de Uberlândia. Esses processos foram todos assinados hoje e agora é aguardar a divulgação por parte do Governo Federal dos critérios para as famílias que vão ser contempladas e também, é claro, das prioridades que serão adotadas para as pessoas que têm aí essa prerrogativa de prioridades dentro do programa Minha Casa e Minha Vida. Por isso, é muito importante manter os dados atualizados. Esses cadastros que começaram a ser feitos em outubro do ano passado têm que ser atualizados todos para que as pessoas se enquadrem dentro dos critérios. O prefeito Odelmo Leão falou da parte que toca ao município dentro do programa Minha Casa e Minha Vida. Veja. Hoje assinamos os primeiros contratos de 736 unidades e até o final do mês, segundo o senhor presidente da Caixa, mais 628 unidades são apartamentos. Vale de dizer que esse programa foi encerrado em 2014. Então, 2014 para cá não existia mais nessa faixa. Agora voltou, nós agilizamos e estamos fazendo a nossa parte. Enquanto não havia programa nessa faixa, nós trabalhamos com os empresários de Uberlândia, que a partir de 2018 até 2021 construíram 34 mil unidades de habitação na cidade de Uberlândia, em parceria com a Prefeitura e com a Caixa Econômica Federal. Além dessas 736 famílias, outros 628 imóveis estão aí esperando para serem aprovados também dentro aí do programa Minha Casa e Minha Vida aqui para Uberlândia. E a gente reforça, então, a importância de atualizar os dados cadastrais que podem ser feitos aqui na diretoria de habitação que fica no centro administrativo de Uberlândia. O quanto antes, melhor, porque esses dados vão ser todos depois compilados quando essas pessoas forem convidadas para avaliarem aí as condições que são impostas e são critérios do governo federal para aquisição da casa própria. Eu volto com você, Fernanda. Continuaremos com esse assunto. Obrigada, Carlinhos. Boa noite para você.